Olá galera, eu sou a Laura Mendes e bem-vindos a mais um vídeo do Maniank. Hoje, na categoria de minhas experiências, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre maquiagens góticas barra alternativas. Bom galera, sempre quando eu gravo maquiagens que não são de tutorial de algum personagem do Aquieta e do Panda, eu gravo usando uma maquiagem gótica barra alternativa como essas assim, desse jeito mais ou menos. E aí, muitas pessoas me pedem pra gravar tutorial desse tipo de maquiagem também. Eu amo esse estilo de maquiagem. Pra mim, uma das melhores formas que eu tenho de me expressar, me identificar, me traduzir aqui pra vocês. E eu adoraria gravar esse tipo de make, cara. Porém, como esse tipo de make foca bastante nos olhos, em alguns detalhes e tudo mais, então eu queria ter mais condições pra poder gravar esse tipo de make. Condições melhores, no caso. Uma câmera melhor pra ficar com uma imagem bem legal pra vocês, uma iluminação decente e principalmente uma melhor estrutura, porque eu gravo com... Pera aí. Eu faço maquiagem usando esses espelhinhos assim, esses espelhos. Nos tutoriales do Aquieta do Panda, eu deixo o espelho apoiado na minha mesa, aqui na minha frente. Porém, ele fica muito baixo. E quando eu faço o delineado, eu tenho que chegar muito perto dele pra poder não errar. E nesse estilo de maquiagem, eu basicamente ia passar o tempo inteiro do vídeo aqui embaixo, ou com isso na minha cara. Olha a minha mamãe, que eu gravo os vídeos pra vocês. Ou com o espelho bem na minha cara, ou super abaixada e não dando pra ver quase nada. Isso é um defeito que aparece nos meus vídeos do Aquieta do Panda, quando eu vou fazer os olhos principalmente. Mas a maioria dos personagens trabalha basicamente o rosto inteiro, não fica tão focado nos olhos, não tem nada muito detalhado pra fazer nos olhos. Então são poucos vídeos que saem com esse defeitinho de eu estar, às vezes, fora do quadro e tudo mais. E eu não consigo fazer com o espelho aqui, porque eu teria que segurar uma parte do olho pra poder fazer isso aqui, e eu teria que ter três braços. Um pra segurar o espelho, um pra puxar o meu olho, outro pra passar o delineador, por exemplo. Então não dá. Ainda não dá pra fazer esse tipo de vídeo. Mas eu juro que assim que eu tiver essas condições melhores, eu gravo esse tipo de vídeo pra vocês. Inclusive, se vocês querem ver mais coisas aqui no canal, além do que eu já tô acostumada a produzir, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra vocês responderem a pesquisa de público do canal. Lá eu vou querer saber sobre vocês, sobre a idade, de onde são, o que vocês querem ver, o que vocês mais gostam de ver, as suas sugestões, essas coisas bem simples, demoram um minutinho. Então, por favor, responde lá que isso me ajuda pra caralho. E eu comecei o vídeo falando sobre todos os problemas aqui, mas é claro que eu vim trazer um vídeo útil pra vocês. Eu vou indicar 10 canais de maquiagens góticos que são canais brasileiros, e vocês vão gostar muito, assim como eu adoro. Mas antes, mais uma coisinha. Eu fiz uma série chamada Cosme Sano na Maquiagem, pras pessoas que estavam começando na maquiagem cosplay, aprenderem sobre a operação de pele, coisinhas básicas de sobrancelha, boca e pintura corporal. Nossa, essa câmera tá bem, né? E muitas dessas dicas que eu usei pro cosplay, dá pra aproveitar aqui nos maquiagens góticas alternativas. Porém, se vocês quiserem, eu também faço uma série de vídeos para iniciantes na maquiagem gótica. Então, esse seria um episódio piloto, porque eu vou falar mais um pouquinho de maquiagem ainda, além da indicação de canais. E aí eu faço mais 4 episódios, um sobre pele, outro sobre boca, outro sobre sobrancelha, outro sobre delineador, que acho que é o básico e tudo que tem que saber de uma maquiagem pra você sair por aí fazendo o que você quiser na sua linda cara. Então, se vocês acham isso uma ideia legal, por favor, comentem aqui embaixo pra eu saber se vai ter público, se vale a pena fazer e tudo mais. Pois bem, agora eu vou indicar pra vocês aqueles 10 canais que eu prometi. E nem todos eles são apenas de maquiagem, mas tem canais que também falam de looks alternativos, de acessórios góticos e tudo mais. Coisas que realmente, cara, quem gosta de maquiagem alternativa vai querer ver. Porque o trabalho desse pessoal é de extrema qualidade. Muitos deles são infinitamente superiores ao meu canal. E eu indico pra vocês porque realmente vale a pena. Eu fiz a minha lista aqui no meu caderninho, junto com o meu roteiro, meu caderninho bem gay. Lindo, maravilhoso. E não está em ordem alfabética, não está em ordem de preferência, está em ordem do que eu fui lembrando e escrevendo aqui pra vocês. O primeiro canal é o canal da Sandy La Vieira, é o canal Nox e Lux, que também é o nome do blog dela. O segundo canal é o da Robedano Vecchio, que é o canal Nosferótica, que vocês acham que também já me viram indicando aqui também, porque eu indico sempre o canal dessas duas. O terceiro canal é o da Lini Rodrigues e... Show de bola, cara. Show de bola, cara. O quarto canal é o da Daniele Corpse, mas desses canais aqui eu acho que é o mais famoso, acho que todo mundo deve conhecer já, mas eu coloquei na lista, vai que tem gente que não conhece. O quinto canal é o da Cagol, Carolina Arcanjo. Acho que dessa lista é o canal mais novo, mas já está muito bom, arrasando, bombando. O sexto canal, pasmem, não é de menina, é do Isaac Heroes, porque ele faz maquiagens muito legais também. Cara, vocês vão gostar dele também. O sétimo canal é o canal da Alessandra Marçola, blog chama Horror and Beauty. Acho que é horror, não tenho certeza. O oitavo canal é da Fabiana Ferreira, ela é conhecida mais como Lady Dark ou Lady Death, não lembro agora. Mas o blog chama Vale da Escuridão. O nono canal é da Queenie Moore, que é o da Gisele, e ela também tem um blog que chama Cadáver Mortícia. Acho que é isso. E o último canal, ele está aqui por último, porque foi o último desses que eu conheci, que é o da Stephanie Suero. Stephanie Suero? Vamos confirmar. Sim, Stephanie Suero. Qualidade impecável também. Esses são os canais que vocês têm que acompanhar de maquiagens góticas alternativas. Eu realmente não posso falar pra vocês sobre cada canal, porque eu vou falar a mesma coisa de todo mundo. Essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é linda, essa pessoa arrasa, essa pessoa tem talento. Não tem como falar isso as dez vezes, né? Então é. Espero que vocês se inscrevam no canal dessas pessoas. Além de clicar na imagem que eu deixo aqui embaixo, também vai ter o link na descrição do vídeo, como eu sempre faço pra vocês. Mas agora, continuando o assunto, porque eu não vim aqui para a pouca bosta. Se você realmente quer aprender a fazer esse estilo de maquiagem, entra no meu grupo do Facebook que chama Maquiagens Góticas. Mano, isso tá desfocando hoje. O link do grupo também vai estar na descrição do vídeo. Maquiagens Góticas é o nome dele. Entrem no grupo e leiam as regras. E esse grupo, ele é realmente para você postar, interagir, conversar com as meninas, tirar suas dúvidas, pesquisar, porque tem muita informação lá dentro. Aprender com outras meninas, porque todo mundo vai sempre lá contar o que achou de tal produto, experimentou uma coisa nova e deu certo ou não deu certo também. Próximo tomo. Assim. A parte legal da maquiagem alternativa é que não existe regra, ao menos na teoria. Então, o que eu tenho que deixar claro aqui para vocês hoje é que a proposta da maquiagem é você poder se expressar do jeito que você quiser e achar o que você está fazendo bonito e simplesmente gostar do que você está vendo no espelho, achar legal o que você está fazendo. Mas não é porque não tem regra que você não vai aprender a fazer o efeito que você quer. Entende? A questão não é simplesmente você ficar fazendo make marcada simplesmente porque você não sabe fazer um esfumado. A questão é que você consiga aprender todos os efeitos que você quer aprender para poder colocar isso na sua cara. Saber trabalhar com isso, ter as técnicas e fazer essa make de um jeito proposital. Não simplesmente põe o negócio na cara e ficou assim e é assim que deu. Você tem que ver aquilo ali e falar assim eu queria mesmo que fosse isso, eu queria que isso tivesse acontecido e isso deu certo para mim. Tem vez que você vai cagar na maquiagem? Tem vez que você vai cagar na maquiagem. Dá para consertar? Dá para consertar. Mas desde que você julgue que aquilo está bem feito, aquilo é o que você quer e é o que está te fazendo feliz, então acabou. Essa é só uma maquiagem gótica alternativa e tudo mais. Então qualquer dica que eu vou andar aqui para você é para caso você tenha um objetivo que se encaixe com o que eu estou falando. Ou até mesmo dicas gerais, por exemplo, delineado, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que faz maquiagem gótica quer aprender a fazer. Mas também não adianta eu chegar aqui para você e falar que delineador líquido é o melhor e que é assim que se faz. Então é basicamente igual na maquiagem cosplay. Eu vou dar aqui as minhas impressões sobre o que eu acho desse tipo de produto e aí você vai procurando os produtos, você vai testando, vendo o que você se adapta melhor, o que você se sente confortável usando. E a coisa mais importante sobre maquiagem é a coisa mais óbvia que é sobre treino. Ninguém consegue fazer o que quer fazer assim sem treino nenhum. Não adianta as pessoas virem e falarem nossa eu nunca conseguiria fazer uma maquiagem que nem você faz. Porque porra, não existe ninguém que nunca ia conseguir fazer alguma coisa. Existe talento, existe facilidade, mas cara, existe treino, existe treino porque o treino torna as pessoas melhores naquilo que elas estão treinando pra fazer. Porque esse é o objetivo do treino. Você pode chamar no privado essas 10 pessoas que eu indiquei de canais de maquiagens alternativas pra vocês e pergunta pra elas se elas não passaram madrugada tentando gravar um vídeo, se elas já não fizeram uma coisa e tiraram porque ficou uma bosta, se elas já não perderam dias de gravação porque, putz, saiu tudo errado. Porque meu, acontece, nem a gente que faz maquiagem pra caralho às vezes acerta no que a gente tá fazendo. Porque pode ser que eu tentei uma coisa nova, pode ser que eu mudei de produto. Tudo pode influenciar pra que dê errado, mas o que vai fazer com que dê certo é o seu treino. Bom, galera, se for pra dar mais dicas gerais aqui nesse vídeo, o vídeo vai ficar com um conteúdo bem pobre porque o vídeo já tá ficando bem grande e eu não ia conseguir aprofundar melhor pra ter um vídeo que todo mundo assistisse pelo menos até aqui, não é mesmo? E se você assistiu até aqui, comente um versinho aí nos comentários aí embaixo. Trevas, escuridão e tudo que é de mal. É por isso que eu gosto desse canal. Ai, que besta. Mas então é isso, então aproveita que você vai escrever esse comentário, já escreve pra mim se você acha legal essa série que eu falei de maquiagens góticas pré-iniciantes sobre aquelas quatro coisas que eu já esqueci que que era. Sobre a selha, pele, boca delinhada. Ô, lembra aí, hein? Da hora. Também não esquece de já aproveitar e responder minha pesquisa de público do canal, pedir seus personagens pro Carreira do Panga, pedir seus temas pros meus pensamentos aqui do Maniank e responder o que mais tiver lá. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí pra mim, compartilha com seus amigos que se interessam por maquiagens góticas e alternativas e tudo mais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.